Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Sem São Paulo O meu dono é solidão Diga sim que eu digo não Quem é seu dono Quem é seu dono São Paulo Quem é seu dono Ninguém São Paulo Tem dias que eu digo não Inverno no meu coração Inverno no meu coração Meu mundo está em tua mão Frio e garoa na escuridão Frio e garoa na escuridão Que eu digo não O meu dono é solidão Não, 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 não Então, não, não, não Quem é seu dono Seja, garoa na escuridão Tchau, tchau. Desperta, São Paulo. Desperta, São Paulo.